O que nós temos aqui? Temos claramente Another World of Tanks Another World of Tanks E daí chega-nos a opção Com que Com que tem que eu que eu vou? Pois sei dos Estados Unidos Sou da Alemanha mas Tem o RSS Hoje tem a França Mas também tem a China A China tem o... Mas nem isso Vão com o RSS 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 Tô contra o gravador Porque o meu gravador anda a falhar Que é uma beleza É uma beleza como aquele Trabalha, como aquele gravador trabalha É incrível Deixa eu baixar o volume Porque... Está melhor Melhor já ouvir bem a minha voz A minha voz Que é Angelica Sim vai Tipo se desce ou pausar Mas o único é que Não dá para pausar Porque se aqui está a demorar uma lerdeza Então fica Então fica Eu corto o tempo Se for preciso Então vai tudo para uma versão não editada Até que não Não está funcionando Não está funcionando direito Ai Sério que coisa lerda Coisa lerda Coisa lerda Rápido Carrega Como assim não há rede Como assim não há rede Como assim não há rede Eu estou com rede Ok estou conectado Isto é bom Não sei Agora se nos resta de vocês querem Com a linha soviética ou Humm tutorial Adoro tutorial Adoro tutorial Porque eu já fiz isso Mas eu sei que eu vou deixar um bocadinho Porque eu vou instalar o meu querido World of Tanks Não é o Blitz Esperar atenção Não é o Blitz Eu vou instalar o mesmo World of Tanks Sim Aqui estas mecânicas básicas Estas aqui estas mecânicas básicas Vou afinar um minuto Fica melhor se aumentar um bocadinho Fica melhor se aumentar um bocadinho Fica melhor se aumentar um bocadinho Fica melhor se aumentar um buco É muted ua Poludo Fica melhor se aman abilities Fica melhor se�ítima não vou dar um pouco caro eu vou dar um minuto Oh shit! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá para mudar o computador um bocadinho, mano! Eu dou o computador bem melhor, agora que eu vou mudar o computador, mano! Que louco! Tipo, não sei como, esses tanques são muito fracos! Incrivelmente Tem toda a região blindada Só vou deixar apontado por aqui Nem vou me mover! Nem vou me mover! É só que esse tutorial depois vocês decidem Ok? Depois vocês decidem Decidem se vale a pena Eu continuar com esta série incrível do World of Tanks Eu vou criar comentários Sem comentários Não consigo decidir se vocês vão querer Que eu continue Ou não A frente A frente é um monstro Mas por trás Pessoal um bebe! Vai ser muito mais fácil Deixa eu tentar me mirar aqui Aqui é a caixa de munição Não aposto Eu antigamente jogava tipo É a World of Tanks Mira automática Tá, mira automática Boa! Vou ter que acertar na esteira, mano! Na esteira Eu tenho para o foco Deixa eu tomar o foco Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Desculpa, desculpa é que tem uma pessoa que eu não conheço só os escritos, eu não sei, eu não sei, está os escritos, só os altos berros, eu não compreendo as perguntas em dia, estão sempre os altos berros, epa, mas o que é só gravar o meu vídeo em paz, é que assim não vai dar, vá, hoje eu vou gravar o vídeo do tutorial, e depois com vocês conseguirem, nós vamos, se nós vamos continuar com essa série, então vou parar por aqui, isso aqui foi a tradução do World of Tanks, então, se quiserem mais vídeos do World of Tanks, oh, esperem, se eu ouvi comentários de dizer que querem mais World of Tanks, eu vou fazer mais World of Tanks, ok, se não houver comentários não há nada, ok, eu tenho que depender cuja a vossa opinião, ok, então vou parar por aqui, então valeu malta, então fui! E aí